Cuiabá, 12 de novembro de 2017, hoje a banda Universidade de Cuiabá, sob a regência do maestro João Andrade Souza, está se apresentando no barco Planalto, completamente integrada com as festividades e comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá Slaquer, rumo aos seus 300 anos. Cuiabá Slaquer Cuiabá Slaquer Cuiabá Slaquer Cuiabá 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 Cuiabá